A hortelã é uma erva muito conhecida e muito gostosa. O seu chá é uma delícia. Com ela a gente pode fazer balas, chicletes, acrescentar em bebidas, em cosméticas, etc. Ela pode ser ingerida, pode ser inalada e ela tem as vitaminas A, B, C, C, E, K, ácido fólico e riboflavina. Ela melhora a digestão, alivia a síndrome do intestino irritado, ajuda a aliviar sintomas respiratórios, ajuda a aliviar sintomas de gripes estriados, coceira e irritações da pele, entre outros. Ela melhora a saúde bucal, alivia a dor. E você dá uma olhadinha lá na descrição do nosso vídeo que acrescentaremos outras informações importantes.